Eu quero fugir! Me deixe sair! Me deixe sair! Quando todos estiverem conectados, ninguém, ninguém poderá se esconder. Olá, ouvintes! Tudo bem? Bem-vindos a mais um Gnosticado, seu programa de esoterismo, ocultismo, alquimia e hermetismo. Preferido, predileto. Primeiramente, o que apóstolo estamos falando? A carta de Abigaro para Jesus. A correspondência entre os dois, porque eu vou falar também na resposta. Essa carta, ouvintes, ela não necessariamente é Gnóstica, não tem nada envolvendo Gnosticismo, mas ela envolve umas tradições e superstições e também alguma forma como imaginamos na ortodoxia, tá? Jesus. Então, se influenciou, acredite se quiser. Ai, meu Deus. Influenciou, acredite se quiser, na ortodoxia, mesmo sendo um apócrifa, né? Eu acredite se quiser, não, né? Porque eu já tinha dito no primeiro episódio aí que tem apócrifos que influenciaram o modo de nós imaginarmos, né? Algumas coisas na vida de Jesus, certo? Dito isso, ouvintes, sobre o conteúdo do apócrifa, brevemente, o que acontece? Existem vários apócrifos, várias variações dessas cartas e, em suma, elas são sobre o rei Abigaro, tá? Ele com uma doença, às vezes doente, né? Com lepra negra, segundo ele tem lepra negra, e ele pede a Jesus uma cura, né? Um milagre falando que ele conhece Jesus, reconheceu ali que Jesus é um cara poderoso, milagroso, que viu o poder divino nele e que ele ofereceria abrigo se Jesus o quisesse para se livrar das perseguições dos judeus. Ou algumas versões também, né? Vão variar, mas no geral é isso, né? O Abigaro pedindo ajuda para Jesus curar a doença dele. Aí a lenda tem duas versões, né? Finalizações da ortodoxia que Jesus manda Tadeu, certo? A ortodoxia acredita que Jesus manda Tadeu, Tadeu um dos discípulos, não o irmão dele, tá? Jesus tem um irmão chamado Judas Tadeu, não, é outro irmão, é outra pessoa chamado Tadeu, ele é judeu, não vou lembrar o nome dele inteiro, tá? Mas, basicamente, é isso. E daí, segundo, né? A tradição, chegando lá, Tadeu cura o rei. O porquê... Aí, ó, agnose. Agnose é o mentir, o perigo da agnose. Cura o rei, né? E... E é isso. Vocês veem que o conteúdo da carta, então, não é tão, né? Nossa, sei lá, surpreendente, né? Na verdade, tem uma carta, tem uma variação que é surpreendente, mas essa eu vou deixar pra falar depois, tá, ouvintes? Peraí, tomar um golinho aqui pro meu café. Agora... Agora sim, meu Deus do céu. Bom, sobre o dito, o conteúdo, né? Mas sobre o contexto, certo? Ele foi... Essa carta foi descoberta, a primeira versão, pelo menos, por Eusebio de Cesareia, né? Um historiador aí da Igreja Católica. Ele é muito importante, né? Ele fez aí... Fez um trabalho aí em detalhar a história e a formação da Igreja Católica, né? E ele é reconhecido aí por vários católicos, provavelmente. Nossa, eu falei uma obviedade, né? Mas... Bom, enfim. O fato é que ele é importante. Você pode achar os livros deles, né? Aquelas coleções de Patriche que eu acho, tá? E... E ele disse que ele achou entre documentos síriacos, tá? Né? Obviamente. Por quê? Porque o conteúdo... Aliás, eu não falei, né? O rei Abigaro, que pediu ajuda pra Jesus, ele é de Edessa. Edessa é na Síria, tá, ouvintes? E eu já... O que acontece? Acho que não tem como eu falar isso depois, senão eu esqueço. É o seguinte. Abigaro... Como surgiu essa lenda, né? E esse apócrifo? Esse apócrifo foi composto, ouvintes, no quarto século, tá? Teoricamente. E o Abigaro, ele viveu... Ele reinou, tá? Entre três... Entre... Deixa eu só conferir aqui. Mas entre sete antes de Cristo, tá? Aqui, ó. Não, quatro antes de Cristo a sete depois de Cristo. Tá? Então... Você vê uma diferença, né? Tipo, terceiro século e vai lá e... Mas o Abigaro foi composto no terceiro século, mas o Abigaro viveu no primeiro. Até antes do primeiro, né? Então tem algo de errado, né? De reinou, na verdade. Até nem viveu, né? Reinou. Então ele já era velho. Então tu pensa, ué... O que é que tem de errado, né, ouvinte? Então, é isso que entra a parte mais curiosa, que eu gosto, que eu não me interessava muito sobre esse apócrifa. E quando eu pesquisei, ouvintes, eu vi que ele entrelaça ali as tradições ortodoxas e conta um pouco da história dos binocismos, né? Que depois entraram ali entre as definições ali de heresias, né, para os ortodoxos. O que acontece, ouvinte? Essa tradição, os próprios católicos e ortodoxos sabem que não é real, né? O apócrifo não é historicamente acurato, né? Só que eles ainda respeitam, né, a tradição ali que ele traz, né? E depois eu falo mais dela, até que ela resultou em um novo ícone para a igreja. Mas depois eu falo um pouquinho mais para frente, tá? O que acontece? Porque, ouvintes, que nem eu falei, tem esse grande período entre o nascimento e o reino do verdadeiro Abigaro V, tá? E a composição do apócrifo. Então ele é muito improvável de ser historicamente correto. Mas, isso se dá pelo fato que ele foi composto para reescrever a história, né? Quer dizer, não reescrever a história, mas, digamos, corrigi-la. Porque o que acontece? O verdadeiro Abigaro que se converteu, muito provavelmente, foi Abigaro X, certo? Por um gnóstico valentino, da vertente de Valentim. Olha que curioso. Só que pegaria mal falar sobre a dispersão ali do cristianismo. Dispersão não é uma palavra. Da expansão do cristianismo, né? E celebrar ali a vitória da mensagem cristã. Sob, né? Um título gnóstico, né? E pensadores gnósticos. Então não ia pegar bem, assim. Falar, ah, então o rei se converteu. Não é legal, né? Então, que ele se converteu ali por volta do terceiro século. Ele reinou por ali. Eles se lembram que a carta foi produzida pelo quarto a terceiro século também, né? Então, o que aconteceu? O pessoal foi lá e escreveu esse apócrifa. Quer dizer, né? Se teoriza que escreveram esse apócrifa no nome do Abigaro V, né? Que, pra dar uma legitimidade ali em uma história entre os proto-ortodoxos e o rei, né? Envolvendo a tradição ali, como eu posso dizer, a conversão do rei, tá? E o próprio Jesus. Só que, obviamente, naquela época o pessoal não ia ter noção exatamente onde Abigaro reinou, né? Então, vocês viram... Vocês viram ali que é um pouco longe, né? Porque se ele reinou até 7 depois de Cristo, né? Não reinou bem ali. Não reinou bem ali quando Jesus era adulto, né? Mas, enfim, né? Eu não entendo se depois que ele reinou talvez ainda tivesse um cargo de poder. Porque aqui no livro ele diz que depois que ele virou rei, tá? Depois que ele deixou o trono, ficou o irmão dele. E o nome dele é Mahanu IV, tá? Mas, basicamente, tá? Algo que é importante também lembrar é que todos que fizeram ali parte do trono ali de Abigaro, eles faziam parte de, digamos, uma dinastia, né? Então, todos se chamavam Abigar, certo? Por isso que Abigar V para Abigar X. Curioso, interessante, né? Que nem eu disse, é uma... É uma... Faz uma linha entre a história da ortodoxia e uma linha da história do gnocismo, né? Porque daí traz ali até uma região que houve muita... Espalhou-se muito o gnocismo e a variação ali tomista, né? O cristianismo. Que eu posso falar mais para frente. Eu não lembro se esse é o termo correto para ser honesto, tá? Eu li um livro da editorial Fontes que falava sobre essa literatura que, se não é gnóstica, tá? Ela é muito semelhante... É um pouquinho semelhante na gnóstica que envolve vários apócrifas envolvendo Tomé. Então, o evangelho de Tomé, atos de Tomé, tudo surgiu nessa região da Síria, tá, ouvintes? Então, até que é cabível que certo o gnosticismo se alavancou aí nessa... Nessa área do mundo, nessa época, né? Até porque, ouvintes, terceiro século, Valentino estava vivo, se não me engano, né? O Valentino exerceu seus ensinos nessa época. Então, a expansão bate bem certinho, né? Na expansão do valentianismo e a conversão de Abigaro, o décimo. Enfim, dito isso, ouvintes, falei demais aqui. E que nem eu falei, ouvintes, eu não me interessava por esse apócrifo porque eu achava ele só uma lenda curiosa, né? Mas eu vi que ele tem um valor histórico, assim, que é bem interessante, né? E eu não esperava isso porque a tradição valentina é o que eu mais gosto de estudar. Deixa eu ver aqui. Certo, certo, certo. Ah, sim. Então, ouvintes, esse é o momento Abraxas. Conteúdo, eu falei do conteúdo. Falei do contexto histórico, né? Ele foi descoberto por Eusébio. Tá. Não, tá certo. Então, antes de eu continuar aqui, eu gostaria de falar sobre a superstição, tá? Como vocês sabem, os povos antigos, obviamente, né? Ninguém era um cristão, vamos dizer, perfeito, né? Desde a antiguidade tem heresias, superstições, paganismos. E, independente se os ouvintes são supersticiosos ou não, o fato é que tem, disso deriva alguns costumes bem curiosos, né? Bem, às vezes, bem específicos, certo? Bem exóticos. Um deles, ouvintes, é o seguinte, na Idade Média, sabe Abraxas? Sabe aquela deidade que aparece no binocismo? Ora como Demiurgo, ora como figura da conjunção entre o feminismo masculino, ora também, às vezes, como Deus Supremo, que enviou Jesus. Então, é, Abraxas tem muitos papéis. Então, Abraxas, ouvintes, teoricamente, ele originou, ele depois, né, ajudou a originar o termo Abracadabra, mas não é certo isso. E Abracadabra, vocês conhecem, né? Vocês conhecem, porque todo mundo já viu em desenho, em algum lugar, Abracadabra, de César, abra, né? Abriu uma porta, abriu uma coisa. Então, é sempre algo que envolve abrir, né, possibilidade, curar também. Por que, ouvinte? Na Idade Média, tinha certos papéis, tá? O pessoal segurava esse papel, escrito, Abraxadabra, e diminuindo uma letra. Abraxadabra, Abraxadam. Entendeu? E diminuindo cada uma letrinha, até ficar só o A. Que nem um triângulo mesmo, né? Eu não sei se era segurado em forma de triângulo, mas isso era uma das surprestições que esse papelzinho aí, ele curava as pessoas, certo? Então, é uma surprestição bem curiosa. E daí, o ouvinte, o que isso tem a ver com o apócrifo? Então, esse apócrifo, ouvinte, essa carta de Abigaro, teve uma significativa, quem eu disse, um significado muito importante para os ortodoxos depois, né? Até que Abigaro, que ele virou um santo para a ortodoxia ocidental, tá? Então, é bem curioso. Então, ele é importante, né? Ele não é um apócrifo, assim, que se põe de pé contra, né? O catolicismo, a ortodoxia, certo? Dito isso, eu me perdi, tá? Tá, lógico, desculpe. Dito isso, a carta de Abigaro era usada, de Abigaro, né? era usada para, como escapulário, tá? Na Idade Média. Olha que legal. Então, aqui, a mesma coisa do Abraxas, para curar doenças, se proteger contra inimigos, maldições, mal olhado. Cara, olha que curioso, certo? ele era costurado com pano e você usava como escapulário no pescoço, tá, ouvinte? Então, tá aí. Era dito para, que nem eu disse, realizar milagres, esse tipo de coisa. Cara, muito curioso, muito legal. Gosto bastante dessas, sabe, superstições e artefatos mágicos da Idade Média. Ou milagrosos, né, dependendo da que você pensa, do modo que você usa essas palavras, né? Bom, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, tá. Antes de eu levar em consideração os outros, as outras cópias da carta, tá, ouvintes? Eu queria falar sobre a iconosplastia, que é o seguinte, tem essa, que nem eu disse, tem essa lenda, né, que Jesus mandou essa carta pro rei de Edessa, que ele foi curado depois por Tadeu, certo? Só que a lenda, ela se desenvolveu, certo? Eu não posso chegar em detalhes, porque é uma história um pouquinho complexa, né, tem uma boa desenvolvimento, mas de início não existia ainda, junto com essa lenda, a história da, do mandilho, né, que seria um pano, um lenço, que nem o sudário mesmo, de Turim, até poderia dizer que é um sudário, né, um sudário também, é um sudário, né, esse sudário aí, esse mandilho, ele, Jesus teria usado pra limpar a face dele em evagril, e teria ficado a face dele no pano, como se fosse um ícone sem o uso de mãos humanas, ou, né, na nomenclatura grega, um laikeropoieta, olha só, sem ortodoxia, tem um nome pra isso, olha que legal, e até hoje aí, tem várias versões desse sudário, né, não sei se tem uma versão oficial, original, mas, tem uma guardada, acho que, na Turquia, só tô enganado, tá, ouvintes, enfim, o fato é que, assim que surgiu, um ícone, a partir dessa história aí, bem curioso, bem, bem legal, porque, se não fosse pra esse episódio, ouvintes, não tem muita agnose nesse episódio, né, um episódio bem, bem remedadinho, bem ortodoxo, não tem nenhuma, gnosticada, né, bom, mas tem um mistério aí, que ninguém, que não vai achar muito na internet, né, sobre esse, a carta aí do Abigaro, né, quer dizer, vai achar, mas, acho que, é curioso trazer aqui, sei lá, algo pouco comentado, né, ah, ah, deixa eu ver, deixa eu ver, Valentino, hum, hum, bom, antes de eu levar em consideração, aí, das outras variações da história, tá, no caso do Apócrifa, perdão, eu acho importante trazer aqui, o fato que, ele é citado no decreto de Laziano, que é um decreto do terceiro século, entre o sexto e quarto século, perdão, que proibiu o uso do Apócrifa, aí você diz, ouvinte, hum, quem é esse decreto de Laziano aí? Pois é, é um decreto, ouvinte, que, definiu em algumas classes, o uso, tá, de, de certos apócrifos, então, tipo, ah, esse aqui, é um texto totalmente herético, esse aqui, ele é um texto escuso, mas não é herético, esse aqui é um texto recomendável, esse aqui não vai fazer mal pra ninguém, tudo mais, sabe, e é realmente uma lista grande, e a maior parte dos textos que ele cita, estão perdidos para sempre, ouvintes, para sempre, tá, e, quer dizer, a maior parte, eu não sei te dizer, mas provavelmente sim, porque, lembra que eu li aquela lista enorme, quando era a primeira vez que eu li, eu pesquisei o nome de cada um, e sempre dava, é, texto perdido, texto perdido, texto, irrecuperável, texto fragmentário, então, tipo, enfim, né, e, então, o decreto jolasiano, ele cita esse, esse apócrifa como uma leitura não recomendada, né, não proibida, se não me engano, mas só não recomendada mesmo, certo, dito isso, agora sim podemos ir, para as vertentes, as diferenças, as variações dessa carta, afinal, afinal, é uma tradição, que, que tem seus fundamentos aí, né, não tem fundamentos históricos, mas, ai meus, mas tem muitas, muitas variações, né, porque é lenda, né, é folclore, da, ali, dessa, então, obviamente vai variar, aqui, ó, tem a cópia que, o rei abrigado escreveu a Jesus, eu não vou ler ela inteira, porque, seria tedioso, né, ouvintes, e ela é bem curtinha, vocês podem achar na internet, se divertir aí, lendo, essa, essa parte aí, da história, tá, agora, a resposta, que Jesus enviou, tem umas variações aqui, que, acho interessante comentar, tem a, a resposta que Jesus enviou, pelo mensageiro Hanan, eu tô usando o livro, da editora Mercúrio, tá, mas, obviamente, tem outras editoras aí, que, tem outras fontes, né, mas essa aqui, é uma, acessível, eu acho boa, eu gosto bastante, dessas traduções, essa primeira versão, da carta, tá, Jesus fala, que não pode, não pode, ajudar, não pode ajudar, em reabrigar, porque ele tinha uma missão, certo, ele tinha que voltar ao pai, e no final, ele finaliza ali, com, algo bem, né, católico, certo, que é, em nome do pai, do filho, do Espírito Santo, ou seja, trindade, né, então, já mostra aqui, nessa época, e já, já, já tinha um certo conceito, uma ortodoxia, uma, uma ortodoxia não, mas uma, os cumprimentos canônicos, né, já, já, em trilhos, se não, já, né, formados, certo, esses conceitos aí, que, não nasceram, né, junto, eu digo, depois, eles foram, esclarecidos, pelos, protodoxos, né, mas, credo ou não, muitos apócrifos, antes, eles não tinham, essa noção de trindade, né, ou se tinham, era uma trindade gnóstica, né, ou também, acho que tem, tem, protodoxos, eu acho que eu tô falando besteira, ouvintes, mas, enfim, o fato é, que mostra, que já é um momento, da história, que o pessoal, já tinha noção, de trindade, né, que mostra, que é mais tardio, pra pensar, certo, agora aqui, resposta de Jesus, segundo, a versão de luz de Deus, que é uma segunda versão, tá, que Jesus deseja, deseja felicidade, ao, ao rei Abigaro, ele fala, que vai salvar, a, a descendência, de Adão e Eva, certo, nada muito, insano, ele fala, que vai multiplicar, felicidade, conhecimento, só não entendo, que essa resposta, essa resposta, essa resposta, do, Luiz de Deus, Jesus não fala, se vai curar, se vai mandar um discípulo, né, pra, pra curar o rei, ele fica no ar, né, mas, não tem muita diferença, não, o fato é, que, é isso, agora, ditames, que acompanhar, a resposta de Jesus, que é o manuscrito árabe, tá, na biblioteca de Leire, ele, é uma série, são 11 frases, que são, meio, curiosas, mas, também não, não são, são curiosas, do jeito que são, engraçadas, assim, não sei se encaixaria, numa, narrativa, ortodoxa, sabe, porque ela não, não transpõe, uma seriedade, assim, que, que, alguns textos, tipo, didaque, passa, né, por exemplo, aqui ele diz, me converti no salvador, dos homens, em virtude, de meu amor por eles, é uma frase, que, se você interpretar, pode ser, apolian, apolian, apolianismo, se eu não tô errado, né, posso falar de besteira, elas, porque eu, ou seja, né, se converteu no salvador, não era, salvador, então, não sempre foi, né, então, ele foi escolhido, mas, eu posso estar falando muita besteira aqui, sei lá, aham, ah, e esses de Thames, essa terceira versão aqui, manuscrito, do manuscrito árabe, né, ela já traz aí, essa tradição de, segurar como escapulário, sempre leves contigo, esta carta, o poder do exército inimigo, não prevalecerá, contra os teus, então, é, isso aí, agora, ouvinte, eu finalizaria aqui, mas, tem uma quarta versão, uma quarta versão do texto, tá, que ela é relacionada, que é uma carta de Jesus, não para o Abigar, mas para Roma, para, para Pedro, né, que depois Pedro, dá como herança, para o Papa, segundo o próprio apócrifo, o nome desse apócrifo, é discurso sobre o domingo, e, eu vou tentar não, não passar muito tempo, porque ele é bem repetitivo, assim, sabe, um, só que ele é bem curioso, o que acontece, como sabemos, a igreja, ela traz uma seriedade, uma importância, para o domingo, né, ouvintes, é muito pertinente, que você pegue seu domingo livre, para você poder ir na missa, certo, não pode, se você faltar à missa, né, porque, então, você tem que ter uma boa razão, e tem que ir durante a semana, no mínimo, né, certo, ouvintes, esse texto, ele, faz exatamente isso, ele fundamenta, ele fundamenta, essa crença, que domingo, é importante, tem que guardar domingo, assim como os judeus guardam sábado, sabe, só que é um texto, que visivelmente, não tenha, a, a calma, de, ser composto, sabe, com, ele não foi, como eu posso dizer, ouvintes, ele é, ele é bem inflamatório, sabe, eu já, eu já explico como, assim, mas basicamente, então, ele, faz alicerces, para essas crenças, né, tem até aqui também, não que ele fundamentou, essas crenças, na igreja, mas ele, certamente, né, as perpetua, né, ele, ele traz ali, uma, explicação, se não, não é uma explicação não, mas uma, uma, defesa, né, ferrenha, dessas práticas, por exemplo, ele fala aqui, por isso, tu mandei, que todo cristão, se abstivesse, de carne, queijo e azeite, nas quartas e sexta-feiras, agora, ouvintes, eu não sabia, que quarta, quarta e sexta, não podia, sexta eu sabia, que não podia, qualquer carne, mas não sabia, de queijo e azeite, eu achei muito curioso, isso, ouvintes, e, ah, assim, ele fala também, sobre a trindade, né, então, eu vejo que ele, um pouquinho mais tardio, também, não dá para enrolar muito, eu vou falar sobre o conteúdo, a parte reformatória desse texto, ouvintes, o que acontece, como eu falei, é uma carta escrita por Jesus, dada a Pedro, e Pedro se revela para quem? Para o Papa, Certo? Acho que não fala o nome do Papa, tá ouvintes? Mas isso não é importante, o importante é a carta em si, aqui, aqui, então, enviei nações bárbaras, as quais derramaram o vosso sangue, e operei coisas terríveis em grande quantidade, mas nem mesmo, nem assim, vos arrependestes, não escutastes o que diz o Evangelho, enviei-vos tempestades, de hadas, pestes, terremotos, granizo, pragas de gafanhotos, lesmas, e muitas outras calamidades, por causa do dia santo de domingo, e não vos arrependestes, nem um pouco, depois dei-vos trigo, vinho, azeite, toda espécie de bem, mas enquanto vos saciastes, voltastes a fazer pior, daí, ouvinte, ele toma uma guinada, assim, meio revoltada, né, um pouquinho revoltada, Jesus, nesse apócrifo aqui, não sei, ouvinte, não, tá meio bravo, por isso que eu digo, esse apócrifo aqui, ele tem meio inflamatório, ouvinte, aqui, tomei a decisão de aniquilar todo homem, por causa do dia de domingo, mas fui movido, novamente, a misericórdia diante de súplica da Imaculada Mãe, e dos santos, anjos, apóstolos e mártires, também do percussor e batista, eles afastaram a minha cólera de vós, então, os gentios, movem-se de compaixão, mas vós, cristões, como sois, não tem de piedade, e, é, ouvinte, aí você fala, ah, ele só tá defendendo domingo, né, não tem nada de errado, não tem, não é um apócrifo herético, né, realmente, ouvinte, não tem nada, assim, é, outra igreja, né, embora eu não seja o maior estudante de, da lei canônica, né, talvez eu esteja falando besteira, né, pelo que eu vi, que eu não tenho nada de herético, né, que eu conheço, pelo menos, bom, ele fala aqui também, que, se não segurarem aí os seus dominguinhos, tá, ele vai enviar, Jesus vai enviar fogo do céu, granizo, água fervente, sangue, tá, e azeite, em abril, por algum motivo tem que ser em abril, ah, espantosos terremotos, ele também vai, ele jura ali pelo, pelo trono, que, se não guardarem o domingo, a quarta-feira, e sexta-feira, e as santas, as santas, solenhas festas, ele vai mandar, bestas venenosas, para que devorarem, os seios das mulheres, que não alimentarem os próprios filhos, maldito homem, que não respeita domingo, e, é, aí, não sei, o que eu falei, não tem, não tem nada de herético, ali, mas não sei se um, uma ameaça, assim, uma, uma punição dessas, né, é cabível, né, não sei, assim, porque, é literalmente, ou dou o fim do mundo, ou você, respeita o domingo, só que, se a pessoa não tiver escolha, né, fica meio, complicado, né, mas, enfim, não estou dizendo, hoje em dia, é o que a igreja considera, né, e, esse texto aqui, ele faz uma, uma leitura bem violenta, né, dessa, dessa tradição, então, não sei, aqui, uma, enquanto as pessoas vão chorar, né, e se arrepender, ele fala que, ele vai virar o rosto dele, para não ouvir, as pessoas chorarem, e se arrepender, ou seja, Deus vai se vir, vai dar as costas, para as pessoas, por causa do dia santo de domingo, é, aí que, aí que, sabe, ouvintes, por isso que eu estou falando, esse apócrifa aqui, meio enfadonho, que, ele está dizendo, assim, que Jesus, Deus vai dar as costas, para as pessoas, sabe, óbvio, se a pessoa for pecadora, né, algo que eu ouço, dos católicos, o pessoal vai ser pecadora, né, beleza, não, é uma escolha dela, não vai ter Deus na vida, só que Deus, se ela pôr atrás de Deus, também encontrar Deus, né, e nesse caso, ele está falando que, se você arrependeu, não tem arrependimento, não tem arrependimento, para ti não, ou seja, ele está querendo ter um, né, autoridade, assim, de mandar as pessoas para o inferno, né, basicamente, não sei se isso é muito, é, prudente, né, tirando isso, o apócrifo em si, ele não tem nada, que, que cisma aí, com a igreja, né, ele só, ele, ele, quase amaldiçoou os sacerdotes, que não acolhem a, a carta, deixa eu ver, ele também amaldiçoou, os monges que fornicam, sei, tudo bem, né, normal, aqueles que, emprestam dinheiro com usura, que faz sentido também, né, não tem nada, muito, né, aí, daqueles que não acreditam nas santas escrituras, tudo bem, aqueles que se ajuntam em casa, com casa, e propriedade com propriedade, para não deixar, que elas se estendam até o próximo, beleza, né, tem, tem que permitir aí que o próximo tenha casa, né, que bom que ele, defende aí, aí, do chefe de família, que, perdão, que não faz produzir sua fazenda, tá bom, e é isso, ouvinte, é esse o apócrifo de Jesus, que, que criou em um novo pecado, né, além da, além da blasfêmia contra o Espírito Santo, agora, se tu não ir com o Lomingão, tu vai, tu não pode se arrepender mais, não tem arrependimento, segundo esse apócrifo, né, e é isso, ouvintes, e, eu acho que é isso, é, espero que tenham gostado, não foi nada muito, né, complexo, gnóstico, mas é, é interessante, eu queria trazer algo simples, para o, para o segundo episódio, e não pensei que ia, que ia ser algo tão, como é que é o nome, tão longo, né, 40 minutos, eu até me surpreendo, que durou mais, do que o apócrifo de Marcos, mas é porque eu cortei também, algumas coisas lá, e, enfim, espero que tenham gostado, tá, deixem temas aí, que, que eu posso abordar, eu tenho uma série de temas, que eu já quero abordar, e, é isso, ouvintes, continuem conectados, se estão bastante lá, para obter a gnose, tá, e se unirem ao plenoma, parei, 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 parei com bobagem, enfim, é isso, eu tenho algo a falar, será, deixa eu ver, não, não, é isso mesmo, e, até logo, ouvintes, uma boa noite, uma boa tarde, bom dia, e se eu não virem vocês, mas, a próxima vez, o que que o Truman fala mesmo, o Truman fala, o Truman fala, Truman também, o show, o show do Truman, é algo muito gnóstico, né, cara, é algo extremamente gnóstico, né, como é que é, se vocês não, se não houver uma, última, a próxima vez, uma boa tarde, uma boa noite, ah, não vou lhebrar, tá, e fim o vídeo, tchau, tchau, tchau,